Fala meus amigos, eu sou o Rony Lousada, sou corretor de imóveis E hoje mais uma vez eu quero apresentar para vocês essa chacra, tá? Eu estou falando de uma chacra de 500 metros quadrados, um terreno de 500 metros São dois dormitórios, tem dois banheiros, uma piscina, um rancho com churrasqueira É toda murada E o mais interessante aqui, que nós temos escritura, tá bom? Então se você interessar, você já vai poder passar para o seu nome Eu quero fazer aquele convite de sempre, para você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, deixe o seu comentário no final do vídeo E se você gostar, deixe aquele seu like, tá? Isso aí me ajuda muito aqui no canal Então quero apresentar para vocês aqui em detalhe Toda a extensão dessa chacra, tá? Nós estamos aqui no bairro do Shangri-La Nós estamos mais ou menos aqui a 2 quilômetros da rodovia Presidente Dutra É que liga São Paulo, Rio de Janeiro Na chacra O asfalto, ele vem até a porta da chacra Então você não coloca o seu carro na rua de terra, tá bom? Então vamos lá comigo Aqui na verdade, o proprietário, ele construiu essa chacra Com intenção de alugar finais de semana E eu estava conversando com ele agora aqui A chacra está alugada daqui a 2 meses já Todos os finais de semana está alugado Ele aluga no valor de R$ 350,00 Então se você tem interesse em estar fazendo investimento Em ter rentabilidade Essa aqui é uma grande opção para você, tá bom? Qual o motivo que ele está vendendo? É que ele trabalha em fábrica Então ele fica na fábrica durante a noite E querendo ou não, tem que dar atenção para a chacra, né? De alugar, mostrar, visita, entregar a chave Então para ele, já deu esse prazo aqui Quero mostrar esse rancho para vocês Aqui, toda essa madeira aqui é eucalipto tratado Então aqui vai passar 100 anos aqui, né Marcio? Com certeza Vai continuar essa madeira aqui, tá? Vai ficar para os seus filhos Vai ficar para os seus netos Que vai continuar essas madeiras aqui Então aqui nós temos uma churrasqueira De alvenaria Muito bem feita Um forno para pizza Grande Eu não sei você aí desse lado aí, tá? Eu sou apaixonado por fogão a lenha Então aqui você vai ter o fogão a lenha Grande também São quatro bocos de fogão a lenha Então dá para você preparar aquele Aquela sua picanha No disco de arado Então aqui é o rancho Dá para colocar várias mesas aqui E nós vamos ter dois dormitórios aqui Vamos conhecer esse primeiro aqui Gente, só não repara Que tem as coisas aqui da chacra Da manutenção da piscina e da chacra Então são dois dormitórios tamanho bom Um outro Segundo dormitório aqui As mesinhas Omar, você tem Você vai deixar alguma coisa Ou você ia fora a parte do preço? Se quiser Um grande preço de cadeira ali Tá Então aqui nós vamos ter um banheiro feminino Tá? São dois banheiros E nós vamos ter O banheiro dos homens Dos guerreiros Dos guerreiros e das guerreiras Então aqui nós vamos Mostrar mais uma vez para você O espaço da piscina É bem amplo A piscina é 24 mil litros? 24 mil litros 24 mil litros De piscina Tá? E mais uma vez eu quero falar para vocês Deixar bem claro aqui A documentação está ok Tá? A escritura está pronta Que você já vai poder Transferir para o seu nome Agora Vamos terminar esse vídeo aqui Mostrando para você Essa área Que é uma área Que particularmente Eu gosto muito Lembrando que valores Eu vou deixar na descrição do vídeo O meu WhatsApp Eu também vou deixar Na descrição desse vídeo E se você gostou desse vídeo Deixe aquele joinha Se você conhece alguém Que está procurando Compartilhe com ele Gente, muito obrigado E até a próxima